E hoje vai ser dia de voluntária, que eu vou cuidar da banda. É meu sonho. Tem muito nutriente, né, nenê? Aqui, esse bolo, ele tem o ovo, tem vários trigos. Muito nutriente para a banda ficar fortinho. Sabe o bolinho que você estava dando para os pandas? Sim. Pois é, descobri que a gente pode comer a gente também. Você quer experimentar? Tá bom, a coisa que nunca comi. Ou evitava comer. Vou experimentar a comida da banda. Não tem sabor. Eu acho que até tem um pouquinho. Olha como aqueles pães pretos que você compra no mercado, que tem um monte de fibra, que é para você estar com prisão de ventre. Precisamos de um molho de picante ou quedinho, né? Fofo, né? Banda é fofo.